Parque de Corpo Parque de Corpo Que pecai tiu Eu vou levar para Corpo Tchau, tchau. 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 E que continuem com vocês. Eles que estão assistindo aqui. Veja que esse é o meu próprio quarto. No bairro do meu barco. Como vocês estão assistindo? Vocês estão assistindo ao nosso filho. Temu sensação. Como vocês estão assistindo? Não tem cairnse. todos os que você está aí, vocês já estão me acompanhando, e todos que vocês estão aí, vocês estão me acompanhando, então eu estou sempre com vocês, então aqui é o prédio do Pai. E aqui é o prédio do Pai, eu vou até chegar e vamos ao redor, eu beijo o rachamento, eu estou me ensustando seus filhos. Então, eu vou começar com vocês. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Então, vocês estão com seus amigos. Vocês estão assistindo a canal. Esse é o vídeo do vídeo. Dei. Como vocês estão assistindo? Agora, o vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. É o vídeo. Vamos ver o vídeo. E aí Eu vou começar E aí Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar É É É É É É É Sim. 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 Como foi uma situação maior? Estamos bom, infelizmente. Nós não podemos respondendo hoje. Dejamos de novo! Você vai fazer um pessoal que está acontecendo. Ele vai ser um bom, do que? Sim, vale! Eu vou te dar uma das coisas. Sim. Você gostaria de me dar uma vez a você. Eu gostaria de me dar uma das coisasäche mais interrompidas. Yes, sim. Então eu vou te dar uma das coisas? Muito obrigado. e também os homens e os homens estão em uma situação de esterê-se. Então, hoje em dia, um dos homens e os homens, que hoje em dia, um dos homens e os homens e os homens, eles estão chegando com os homens e 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 os homens. E respondendo com vocês aqui para vocês. Agora, essa é o meu nome. Então, com essa identificação, vai ser o fogo dele e você vê o fogo dele feita. É essa o fogo dele e ele bateu do tamanho do meio da licea, porque ele dizia para que você esteja aqui. E assim como você percebeu, ela vai ser o fogo dele, que ele bateu dele, porque ele dizia que ele bateu dele ontem mais não. Isso não faz esse fogo dele, mas dizia ele que vai fazer deória do olho com ele. E tudo está naquele lugar. E todos os lugares que estavam no lugar. O lugar está chegando a esta cidade. Eles estavam no lugar. Este lugar é o primeiro lugar onde estava. Estamos em um lugar onde eles foram. Aqui no lugar é abrador. Dê-mei com vocês. Para todos os meus seguidores, para os seguidores, e aqui é o lugar de madrugada. A sede é o lugar da cidade, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que está funcionando. Depois de cairos, a partir de cairos, a partir de cairos. Porque agora, os cairos estão novos. Os cairos estão novos. Como dissemos agora, a partir de cairos, Um exemplo de uma das ferramentas que se transformou para a doraحم de Atu, depois de 4 pais que estão falando que vão te transformar. Por isso, então, todos os seus amigos que estão falando, estão ligados no próprio lugar. O que estão seguindo a doraحم de Atu. Os almejam de Atu 18 anos que estava levado por hoje. E essa é a relação à todos os outros. Senhor, que seja, eu vou fazer o que é melhor. Eu vou fazer o que é melhor. Eu vou fazer o que é melhor. Porque o que é melhor. A primeira vez, por conta do que é, o que é difícil de fazer o que é melhor. O que é melhor. É difícil fazer o que é melhor. É muito bom. Aquele lugar que está aqui. Ele vai ficar em casa. Senhor, eu vou fazer o que é melhor. É só que eu vou ver o que é melhor. Então, eu continuo com vocês. o 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